Domingão, tá aí? Tem dica de filme? Mais uma dica de filme pra vocês, um filmaço, um suspense de ação que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quer saber, né? Fica aí que eu já venho. Solta a vinheta, Renatão! Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Regis e é sempre um prazer bater um papo com vocês aqui. Vou dar uma dica de filme bem interessante pra vocês. Antes da dica, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquela força pra gente. Tá faltando pouco pra 10 mil. Então só depende de vocês aí ajudar e compartilhar. Pessoal, Código de Conduta. Esse é um baita filme com Gerard Butter. Gerard Butter? Gerard Butter? Como é que fala aí? Me corrija aí, vai lá. E o Jamie Foxx? Pessoal, vou falar um pouco do filme e depois vou falar do áudio. Esse filme, pra mim, assim, ele é muito intrigante e eu acho o filme fantástico. O Gerard Butter ali, ele interpreta um pai de família onde no meio da noite dois caras entram lá e acabam assassinando a mulher e a filha dele. Jamie Foxx é o advogado na hora ali, o advogado dele. E o que que acontece, pessoal? Acontece ali que eles pegam os criminosos e meio que é feito um acordo ali só pra um dos dois criminosos pegarem cana. O outro vai ser solto. E o Gerard Butter ali, ele fica meio que indignado com esse tipo de atitude, abandona, fala, tá bom, vai prender só um, tudo bem. Aí, se eu não me engano, passa aí uns dez anos. É pra passar, aí acabou passando aí uns dez anos. O Jamie Foxx ali já é um advogado muito mais conhecido, tem a família dele. E o Gerard Butter ali, ele começa, a primeira coisa que ele faz, ele vai atrás do outro criminoso e mata o cara, mas assim, ele faz isso de uma maneira extremamente brutal. eles mostram isso no filme, é um filme meio pesado nessa cena, não aconselho, não é pra criança. Você tem que assistir esse filme aí sozinho com a sua mulher, com seus pais, mas com criança não recomendo. E ele faz isso de propósito pra ir preso. Ele quer ser preso. E aí ele pega, comete esse crime, a polícia acaba descobrindo que é ele, chega lá na casa dele, ele se rende e é onde ele quer ir pra cadeia. E ali começa todo o joguete dele. Por quê? Porque dentro da cadeia, ele deixou tudo programado pras coisas irem acontecendo com ele lá dentro preso. E aí os caras descobrem que ele é um puta de um engenheiro, um cara que era contratado pra fazer serviços absurdos, um cara dono de uma inteligência surreal. E aí é onde começa a desenrolar o Jamie Fox querendo desmascarar ele, falando, cara, para com isso, você não pode fazer isso. E ele põe o Jamie Fox junto ali no balaio. Por quê? Porque ele acha que o cara é culpado também. Ele fala assim, você fez acordo com um bandido, então você precisa pagar também pelo que você fez. Ele faz a vida do cara virar um verdadeiro inferno. É aquele filme que você gosta dele. Por mais que o pessoal ache que ele é um vilão, porque ele começa realmente... O cara perdeu a família, pô. E aí ele vê o sistema soltando o ladrão e aí ele vai fazer justiças com as próprias mãos de uma forma extremamente inteligente. E aí desenrola a história e eu quero que vocês assistam. O final é surpreendente. O final é surpreendente. Eu não gosto do final, tá? Já vou deixar a minha opinião aqui. Não gostei do final do filme, mas é um filmaço, tá? É um filmaço. Podem assistir. O áudio, pessoal. O áudio ali, eu acho que poderia ser melhor. Por se tratar de um filme de suspense, com cenas de ação, tem explosão, tem uma hora que tem um estacionamento lá, sai explodindo todos os carros, tem hora que explode prédios. Poderia ter sido realmente feito algo melhor, mas não foi feito. O filme está disponível em Dolby Digital, tem os efeitos, mas na minha modesta opinião, o áudio desse filme poderia ter sido realmente muito melhor. melhor, mas não deixa de ser um filmaço. Pela história, pelos atores que trabalham ali, que são dois caras fantásticos, né? Você está falando de dois caras ali que atuam muito bem. O áudio pode decepcionar um pouquinho nos efeitos, na qualidade? Pode. É um filme até que novo, não vamos falar que é um filme tão antigo assim também. Poderia ter feito algo melhor ali no quesito áudio, mas vale a pena vocês assistirem esse filme, tá bom? Se você já assistiu, manda bala aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião. Sua opinião é muito importante pra mim aqui, tá bom? Se não assistiu, corre lá pra assistir que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Meus amigos, mais uma vez queria agradecer a atenção de vocês, a visita, e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí Obrigado.